Roda a vinheta ai caralho Caralho, cara, é louco mesmo, bem Eu já fiz um vídeo falando das meninas ai E eu vou fazer a parte 2 agora, caralho E a primeira coisa que eu vou falar dessas meninas, mano Essas meninas de TPM ai, puta que pariu, rapaz Melhor você nem mexer com elas, rapaz Porque você leva um tiro, maluco Esse dia mesmo a amiga minha pediu café ai, rapaz Então normal assim, falei, Leal, leva na xica Leal, não, joga no chão e puxa com o rodo Traz com o rodo pra mim Rapaz do céu, mas quase que eu peguei um rodo Você vai ver o que eu vou fazer com esse rodo agora E tem umas rapaziada ainda que quer ser mulher ainda, né Rapaz, se você tivesse pelo menos um dia ai de cólica, rapaz Você ia voltar a ser homem rapidinho E eu vou falar de novo dessas meninas ai Que fica passando maquiagem no rosto Não exagera muito, mano, na moral mesmo Esses dias mesmo a menina passou maquiagem no rosto Doze quilos de maquiagem no rosto E postou a foto lá, tão natural quanto a luz do dia Natural na onde, minha filha? Tem até fubá no seu rosto? Vamos parar com isso? Dá uma moral mesmo, senão já já daqui uns dias ai Cês tão roubando o emprego do patati e patatá, cara? E esses dias mesmo, tá na madrugada ai no face, né A menina postou uma foto lá de pijama, né Com o rosto cheio de maquiagem, assim Com a legenda lá, partiu dormir Puta que pariu, minha filha Dormir, minha filha, dormir Vai dormir com esse tanto de pó na cara Minha filha do céu Tá cheirando esmalte, caralho Vamos parar com isso? Se você for dormir com esse tanto de pó na cara, minha filha Cê vai morrer com esse viciado, rapaz Acordar com a boca aberta E essas meninas de doze anos Ultimamente nem tô citando muito Mas é só entrar no facebook, rapaz Cê já vê merda Esse dia a menina, acho que tinha onze, dez anos Sei lá, quando cê já não tinha Postou lá Ai, não gama em mim que é problema É caro, minha filha Leite ninho tá caro pra caralho E outra da cadeia também Cê que tem dez a catorze anos Não vai achando que cê já é adulta, caralho O bagulho é louco mesmo E a galera que me acompanha no facebook Aí, tá ligado que esses dias eu tirei um print aí De uma conversa A menina perguntou assim pra mim Ai, sonho, cê não vai me desejar um feliz dia da mulher Vê, minha filha, cê nem menos tu ainda Daí, pronto Nossa senhora Um xingando eu lá Ai, idade não define se ela é mulher ou não Ah, vai pra puta que pariu, rapaz Isso aí foi só uma piada Claro que a menina é mulher, caralho Cê já tem aquela racha no meio da perna Arracha Arracha No meio da perna ela é mulher, caralho Daqui a pouco vai aparecer uma menina lá Querendo me dar lição de moral Falando que eu era moleque e tal Curiosidade, eu entrei no perfil dela Puta que pariu Uma menina desse tamanhinho assim, rapaz Parecia aquelas meninas que entram com aliança de noivo assim Puta que pariu, rapaz A menina tem idade pra ser minha neta, caralho E vou falar também dessas meninas Que ficam raspando um lado só da cabeça, rapaz Puta que pariu, rapaz Cês tão doidas, caralho Tá maluca? Tá bebendo acetona, caralho Vamos parar com isso daí E pode ver que essas meninas que raspam aí Do lado da cabeça assim A perna lá embaixo deve tá uma floresta do caralho Vamos parar com isso daí, cara E essas meninas também que não raspam o sovaco aí Nem vou falar muito porque, meu, esses dias Tava parecendo um cabo de vassoura aqui Bagulho é louco, meu Nesse dia a menina postou uma foto lá com a mão na nuca assim Esqueceu que não tinha depilado o sovaco Toma cuidado, menina E cuidado algumas meninas aí Na hora de tirar foto e ficar fazendo careto Nesse dia eu vi uma menina postou a foto dela lá assim A legenda da foto Mamãe passou açúcar em mim Essa cara aí, sua mãe passou, foi o carro em cima seu Vamos parar com isso que tá feio, pá caralho Às vezes a pessoa nem é bonita e fica fazendo careta Tem vezes que cê pensa até que a menina pegou fogo quando era criança E a mãe apagou o fogo com o tamanco assim Vamos parar com essa putaria aí de ficar tirando foto só de calcinha e sutiã lá Puta que pariu, rapaz Se a gente não olhou a foto da menina, não dava pra ver até o útero dela assim Magulho é louco, meu A vida é minha, a foto é minha Facebook é meu Faça o que eu quiser Sabe o que eles aí? Essas meninas que querem se destacar Querem se aparecer Ô minha filha, quer se aparecer Enfia um peixe no cu e fala Então é uma sereia, caralho E vai ficar bonito E o pior que tem meninas que faz isso É só por causa de curtidas no Facebook, né? Tem vezes que eu tô até risada, rapaz Menina vai lá, tira foto quase pelada Lá, pensa que vai arrasar No final tem oito curtidinhas lá E pode ver que a maioria é daquelas punheteraiadas lá de plantão que fica no Facebook Até de madrugada, caralho Bagulho é louco mesmo esse Facebook, velho E tem essas meninas que ficam postando lá também Assim Ei, eu fico no sábado em casa Que eu sirvo pra casar Pra casar o caralho Não vem com essa historinha não Que sua mãe que não deixa você sair A noite, caralho Sua mãe não deixa nem você ir na esquina ali comprar pão Dá raiva dessas meninas que estão postando no Facebook também É... Curte aqui que eu escolho Pra ser minha capa Daí você vai... Tem 30 negros lá, curtiu lá o status dela E você vai ver a capa dela Tá lá um cavalo comendo alfafa lá Essas meninas tem que parar também Ficar falando que tem inimiga Por acaso vocês estão na liga da justiça, caralho O foda também é na rua, né Esse dia eu tava de boa aqui na minha rua Passou um cara de R1, né Passou zunindo Tinha três meninas na esquina lá Me leva, me leva, me leva Só faltou subir nas costas do malu Puta que pariu, rapaz Vamos parar com isso Que vocês querem ficar morto? Vai queimar o cu do escapamento, caralho Vamos parar com isso E tem umas meninas que namoram os caralho Só se ele tiver morto Daí a morta do cara é roubada O que vai acontecer? Vai fugir com o bandido, caralho Vamos parar com isso? Tudo maria gasolina Essas aí E vamos se valorizar mais aí também No bagulho Porque o bagulho é louco mesmo, caralho Daí você fala pra mina que é pra ela se valorizar, né Ela começa a cobrar É isso não, caralho E outra coisa também Namorado não é minha situação Pra você ter um por mês, não, caralho Tem mina aí que fica reclamando aí Que não acha o seu príncipe encantado Mas já pegou o reino todo, caralho Mas olha Cês safalha das meninas Falo das meninas, caralho Eu falo de tudo mesmo, caralho E nós, homem, fala das mulheres Mas nós depende de tudo, rapaz De vocês Até pra ser corno A gente depende das mulheres O bagulho é louco mesmo, caralho E por hoje é isso daí, galera Espero que cês tenham gostado do vídeo, tá ligado? E dá trabalho pra fazer essa porra, caralho Cês pensam que não O bagulho é louco mesmo Se cê gostou do vídeo Cê dê um like aí E compartilha aí no Facebook, tá ligado? E meu Facebook também Tá aí na descrição Aí só me seguir aí Que o bagulho é louco lá também, caralho Se cê que não conhece o meu canal Se inscreva aí Tem dois vídeos por semana no bagulho E ia pedir também pra cês aí Vê o vídeo do meu parceiro Alexandre Do canal Não assista mesmo Mas cê assiste sim Que o bagulho é louco lá Só clicar aqui, ó Até mais, cara E veja meu último vídeo aí, caralho Obrigado